eu tô fazendo eu vou fazer um combo aqui tá com a minha pareta tá vai eu vou pagar já tá com a areia nada pode ter ganhado o palácio com a certeza é provável eu vou o tempo todo mano porque não dá não dá pra pensar muito nesse jogo velho rpl não